Fala galerinha, vamos aqui para mais uma aulinha aqui do nosso curso de Revit E nessa aula ele vai começar a aprender a desenvolver as nossas paredes Paredes, paredes, beleza? Ela é mesmo super importante, né? Sim, ele não vai ter projeto, então vamos aprender ele agora A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui no menu Arquitetura Clica na opção de parede O ou utiliza o atalho, se liga na tecla de atalho WA Sem mais dinheiro, parede WA, o que tem a ver? Wall Em inglês, então você pode estar clicando nela ou digita WA e não precisa dar Enter, tá bom? Automaticamente o menu de parede já vai ser ativado Observem aqui a estrutura do menu de parede Onde você poderá escolher o tipo de parede que quer estar traçando Se vai ser através de linha, se vai ser através de retângulo Polígonos escritos, circunscritos e por aí vai Beleza? Mas antes de a gente começar a desenhar nossas paredes Eu vou estar mostrando para vocês como é que você vai configurar E como é que você vai escolher a parede para o seu projeto Então vamos aqui comigo Aqui na opção de propriedades, quando você dá um clique aqui com o botão esquerdo Ele mostra para você as paredes que já vêm prontas As paredes já foram criadas nesse menu template Então você tem aí parede de fundação, genérica, preenchida, openaria, retenção, cortina de vídeo Também tem vários modelinhos Eu vou pegar, por exemplo, essa parede aqui 200mm E vou começar a traçar nossas paredes aqui com você Em seguida a gente vai aprender a criar a nossa parede A gente vai aprender a criar a espessura que a gente quer O material que a gente deseja estar inserindo Tanto do revestimento interno quanto do revestimento externo do nosso projeto Então vem aqui comigo Primeira coisa, você escolher uma parede que você quer trabalhar Essa aqui, genérica, 200mm Em seguida você vai vir aqui na opção de altura E aqui você vai ter alguns elementos muito importantes Então clicando na opção de altura Você vai ter aqui, não conectado, pavimento, coberta, superior, piscina, térreo O que é isso? Primeira coisa A gente está trabalhando em que nível? Pavimento térreo Observem aqui, base da parede, pavimento térreo Eu quero que minha parede cresça até aonde? Então você vem na opção de altura E escolhe até o nível que você deseja que ela vá Então se eu quero que ela vá até a piscina Escolhe piscina Se você deseja que ela vá até o superior Escolhe o superior Então coloquei pavimento superior Automaticamente ela já mostra pra você O que? Se liga no pulo do gato Altura desconectada Então ele já vai mostrar pra você Que do nível térreo para o superior Teriam o que? 3 metros Então essa parede vai crescer 3 metros E se você botar pavimento coberta Ele já altera para 6 Porque lembram lá do nosso pé direito Do pavimento térreo para o coberta 6 metros Se você botar no piscina 1 metro E agora mais um detalhe Mais uma dica Se você não quiser fazer uma parede conectada a nenhum nível Uma parede solta Pra fazer algum detalhamento no seu projeto Você clica aqui na opção Coloca não conectado E agora você escolhe a altura que você deseja Por exemplo 5, 6, 3, 2 Notem que esse menuzinho aqui do lado Fica totalmente editável Para você estar configurando Beleza? Então vamos fazer um projeto normal E vamos botar pavimento superior Beleza? Automaticamente ele já colocou aí seus 3 metros E agora você vem para a linha de localização Muito, mas muito importante Então clica nela Para você poder ver as opções que ele mostra E ele vai estar dizendo aí para você Ah, você vai poder desenhar essa sua parede Através da linha central Linha do núcleo Acabamento externo Ou acabamento interno Face do núcleo Enfim, o que é isso? Pessoal, se liga Quando você vai puxar uma parede Você vai representar lá sua cota Dentro do seu projeto arquitetônico Você poderia cotar de dentro a dentro Você pode cotar de fora a fora Você pode cotar do núcleo Como o Revit é um programa É... Como é que eu posso dizer? Mundial, um programa que é utilizado em todo o mundo É falado um universo em todo o mundo O que é que acontece? Você tem vários tipos de padrão E a gente aqui no Brasil É muito comum trabalhar com acabamento interno Cotando de dentro a dentro Então escolhe acabamento interno E em seguida, em vez de trabalhar com linha A princípio, eu vou mostrar para vocês Como é que trabalha com retângulo Beleza? Então clica na opção de retângulo Diferentemente aí do AutoCAD Que você vai colocar os comandos Para botar o tamanho Aqui não precisa Você dá um clique com o botão esquerdo Desloca o seu mouse Automaticamente já vai aparecer para você uma caixinha E automaticamente você vai poder estar inserindo as suas contas Então observem aqui que eu posso estar trabalhando Observe o pulo do gato Clica Na sua cota com o botão esquerdo E coloca aí 10 De dentro a dentro Está vendo? Vamos clicar aqui e vamos botar agora 8 De dentro a dentro Então automaticamente já inserimos a cota Do nosso projetinho Beleza galera E na nossa próxima aula eu vou passar para vocês Uma dica muito massa Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de linha E vou mostrar para vocês como criar aqui dentro A delimitação de um segundo ambiente Por exemplo de um banheiro Ou de um quarto Ou de algum tipo de ambiente aí Interno Ao nosso retângulo Então espero vocês na nossa próxima aula do Revit Após os nossos coromens e aias We don't need no education If you don't eat your meat You can't have any pudding We don't need no full control How can you have any pudding If you don't eat your meat The dogs are handsome In the classroom That's your money Poems everybody The laddie We make you some junk Apoio! Apoio!